Hoje o A Casa é Sua conta um pouco sobre o trabalho do artesanato do nosso estado e também a história da artesã Quênia, que é da nossa cidade e teve suas obras expostas no Rio de Janeiro. Pois é, acompanha essa reportagem. É na arte que a Três Lagoense Quênia exibe para o país as belezas e a riqueza da cultura sumatogrossense. A artesã produz há 19 anos peças personalizadas que apresentam traços da história indígena por meio da produção de cocares em string art, técnicas de trabalho, emprego e linhas e pinturas estilizadas em madeiras. É o artesanato expressando o valor que esses povos têm na construção da identidade cultural do estado. Por que os cocares? Um colega de Campo Grande perguntou, ele gosta muito da arte indígena, e ele perguntou se eu não faria. Falei assim, bom, é um desafio, nunca tinha feito. Ele pediu para eu desenhar, fazer toda a criação minha e criei desde o começo, desde desenhar, de ver o trabalho da madeira, e eu gostei muito dos cocares. Mas eu tinha um certo receio por ser, assim, uma questão, um trabalho de uma etnia, de uma cultura, né, dos povos originários. Eu tinha um pouco de receio. Na primeira oportunidade que eu tive, que eu fui numa visita na aldeia, que nós estávamos trabalhando até com a Clames, porque eu era a presidente da Clames, a gente foi em Brasilândia. Eu perguntei, apresentei o trabalho para o cacique, para a esposa do cacique, perguntei se tinha algum problema, deu, né, uma pessoa que não é da etnia deles, se tinha problema, ele falou assim que não, que ele se sentia até homenageado, né, é uma forma da gente levar também a cultura deles para o mundo, né. A representatividade sul-matogrossense. Isso, a representatividade sul-matogrossense. Quase duas décadas de dedicação ao trabalho resultou em reconhecimento nacional. Peças da Quênia e também de outra artesã treslagoense estão em exposição na mostra coletiva Casa do Brasil Central, do Cerrado ao Pantanal, no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, no Rio de Janeiro. Para nós, artesãos, artistas que já tem um tempo que é difícil um reconhecimento, é uma forma da gente levar a possibilidade da arte dentro de várias técnicas dentro do artesanato. O artesanato está presente em 67% dos municípios brasileiros. E esse trabalho movimenta, e muito, a nossa economia. De acordo com o IBGE, cerca de 10 milhões de brasileiros vivem do artesanato. E esse trabalho movimenta aproximadamente 50 bilhões de reais todos os anos em todo o nosso país. A Quênia é uma artesã nata. É, inclusive, membro da Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul de Três Lagoas, que conta hoje com mais de 85 associados. Boa parte das obras deste grupo fica exposta e à venda na Casa do Artesão. São peças artesanais e manuais, decorativas e funcionais. Tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Há peças a partir de R$ 3,50 e peças que custam até mil reais. Com a pandemia, eu até falo muito para o pessoal, a pandemia foi um momento que o artesanato deu um boom. As pessoas não ficam em casa, né? A forma de levar um pouco de afeto é através do artesanato. Então, assim, hoje já está melhor que ontem, né? Mas ainda falta, principalmente aqui em Três Lagoas. Às vezes as pessoas compram de fora por não saber o que nós temos aqui dentro da nossa cidade, dentro da nossa região. E a Casa do Artesão está aqui aberta, que é uma possibilidade, uma forma deles virem conhecer. Tem trabalhos de várias técnicas. Tem no crochê, tem na pintura, tem no macramê. Então, fica aqui um convite para o pessoal para vir conhecer o trabalho de todos os artistas, de todos os artesãos aqui de Três Lagoas e da região. Hoje é fogo, 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 hoje é fogo. Transcrição e Legendas Pedro Negri